A Univap oferece mais de 30 cursos de graduação distribuídos em dois campos em São José dos Campos. Ela é uma das melhores universidades, pois oferece qualidade de ensino, pesquisa e extensão. A história da Univap começou em 1954 com a criação do curso de Direito. Hoje, conta com cinco faculdades nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação, Educação e Artes, Direito, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Oferece também cursos de especialização, extensão e atualização profissional. Na pós-graduação, o stricto senso mantém programas de mestrado e doutorado. A Univap é uma das mais importantes universidades comunitárias brasileiras, com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Realiza atendimentos à comunidade por meio da assistência jurídica e em diversas áreas da saúde. As pesquisas desenvolvidas contam com o apoio de universidades estrangeiras e das grandes agências de fomento do Brasil. Todas elas sob a coordenação geral do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. A universidade ainda possui o Observatório de Astronomia e Física Espacial, a Incubadora de Empresas e o Parque Tecnológico, que oferecem oportunidades de estágio e estimulam o empreendedorismo. Já na TV universitária, os alunos aprendem na prática o trabalho em televisão. A Univap também conta com o Centro de Estudos da Natureza, Área de Recuperação Ambiental, Teatro e Capela Ecomênica, além do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, homologado pelo IBAMA. Por tudo isso e muito mais, a Univap é uma universidade completa e de verdade. Univap. Legenda Adriana Zanotto